Olá, eu sou o José Almiro e estamos iniciando mais um programa O Prazer da Carne, Hora do Churrasco Basta falar em churrasco que a gente logo pensa naquela picanha suculenta, deliciosa Mas não é só de picanha que se faz um bom churrasco, é muito mais que isto Além dos cortes bovinos que você já conhece Aqui no Prazer da Carne tem inúmeras maneiras diferentes de prepará-los como você já viu Como não é só carne bovina que se faz um bom churrasco Hoje você vai acompanhar com a gente aqui um senhor churrasco de pernil bola Vai ter também pernil com rapadura Olha que legal E vai ter pernil ao alho Imaginou que delícia que será a churrasqueada de pernil Não sai daí que eu já estou voltando Como todo bom churrasco começa na hora da compra Vamos às compras da nossa churrasqueada de hoje Como a nossa churrasqueada de hoje será só de pernil Nós vamos ajudar você a escolher uma senhora peça de pernil Olha só que bacana essa aqui Moça, me vê essa peça aqui Olha que bonita essa Nossa, hein beleza Esse pernizão vai dar uma churrasqueada Três quilão lá pra mim, hein Por favor Caprichado, hein moça A peça do pernil inteira Geralmente pesa em média Oito, nove quilos E é retirada da parte traseira do suíno Sem sombra de dúvida É considerada uma das carnes mais saborosas que tem Mas nós vamos levar ali aquela parte do miolo Isso aí é chamado o famoso pernil bola E a carne suína do modo geral Ela é muito rica em proteínas, viu? Por isso que ela é saborosa desse jeito Ai que beleza Ai, Ana O pernil é muito utilizado na indústria frigorífica Principalmente pra produção de embutidos E tem uma coisa interessante O pernil ele pode ser vendido em peças inteiras assim Com ou sem osso E você tem que tomar muito cuidado na hora da compra Porque principalmente a carne suína Veja a procedência Deve ser sempre inspecionada pelo CIF Serviço de Inspeção Federal Tem que ter esse certificado, tá bem? E uma das nossas receitas Nós vamos utilizar a rapadura Você sabia que a rapadura Surgiu lá por volta do século XVI Como solução para transporte de açúcar Em quantidades pequenas Como o açúcar granulado melava e umedecia com muita facilidade Os tijolos de rapadura resistiam às viagens Que eram facilmente acomodados Em pequenos volumes das maletas dos viajantes A rapadura Ela é típica lá do Nordeste Aqui no Brasil Muito utilizada na América Latina E também disseminada na Índia Rapadura é doce, mas não é mole, mano E como nós vamos ter pernil ao alho Nós vamos precisar de alho Aperta gentilmente o alho Para verificar se ele está bem firme Com a boa aparência E evite sempre o alho que esteja assim Xoxo, bolorento Todo feito desse jeito Escolha sempre os que estão firminhos, hein? De forma a obter sabor e texturas nutricionais do alho Você deve escolher o alho bem fresquinho Que aqui no Brasil encontra disponível no mercado o ano inteirinho Anote aí os ingredientes que nós iremos precisar Pernil ao alho 3 kg de pernil suína em cubos 100 gramas de alho em flocos Pimenta do reino Sal E espetinhos Pernil com rapadura 3 kg de pernil em bifes 500 gramas de rapaduras 500 gramas de maionese E sal a gosto Pernil bola 3 kg de pernil 300 gramas de alho 1 colher de louro em pó Pimenta do reino Suco de um limão E sal o quanto baste Vamos lá a churrasqueada nossa de pernil Olha que bacana que foi o pernil nosso Você sabia que o suíno também tem picanha? Olha aqui ó Essa parte aqui ó É a picanha do pernil Olha que bacana né? Show né? Mas nós vamos tirar aqui o nosso pernil Nós vamos utilizar vários cortes dele Um deles vai ser o famoso pernil bola Que é um pedaço só Certo? Olha que bonitão Com a capinha de gordura O outro O pernil como é facinho de manuseá-lo A gente vai tirar aqui ó Porque o pernil é como se fosse o traseiro do boi Ele tem os mesmos cortes viu? Tem lá como eu já falei a picanha Tem lagarto Tem também lá o famoso alcatra Que é essa parte aqui do miolinho dele E essas beiradas assim ó A gente utiliza muito pra fazer os cubinhos Pra fazer aquele churrascão em pernil Em cubos ó Aí dá uns cubinhos quadradinhos Que bonito ó Olha que bacana E tem o pernil em bife Nós vamos tirar uns bifão bonito aqui ó Pro nosso churrasqueada de pernil em bife Que vai ter hoje ó Olha que beleza os bifões E nós temos hoje muito boa sorte no Brasil O Brasil é um grande produtor de carne suína Um dos maiores do mundo viu? E tem um padrão de qualidade invejável Porque a nossa tecnologia com relação ao manuseio da produção de criação de suína É uma das primeiras do mundo Lidera o mercado mundial aí em muitos segmentos Exporta pro mundo inteirinho Olha só Terminando de preparar a nossa peça de pernil aqui Que a gente viu lá na compra que foi coisa boa Pegar os cubinhos aqui ó Deixar ele aqui separadinho Segura aí seus cubinhos Já já é sua vez Já já vai ter tua receita aí Ó Que bonito Olha que gostoso pilotar isso Olha Aqui tá o pernil em bola Tá vendo que é o miolão do alcatra do pernil E os nossos bifes ó Cada bifão Coisa mais linda Ó Vou aproveitar que tá com a mão na massa aqui Vamos preparar o nosso pernil bola Você vai pegar o pernil bola Fazer uns furos nele Sem dó Certo? Faz furo à vontade Que esse aqui que é o grande segredo Pra o alho pegar aquele sabor Bem suculento mesmo Pode furá-lo por toda parte aqui ó Que pernilzão bonito ó E vamos furando danado É delicioso fazer isso viu O churrasqueiro que se preza sabe fazer isso Pega o alho descascado Dentão Não quebra muito o alho pra aproveitar o burquê O aroma do alho Tem um grande chefe aí que eu conheço Famosíssimo Ele fala vamos tirar o burquê do alho É só macetar levemente Aí é onde você fez o surim Vamos completar com os dentinhos de alho Acha os buraquinhos lá E completa com alho Ó Isso aqui dá um sabor Hum Aí ó Completou o alho Certo? Ele vai aqui pra gamelinha Tomar um belo banho de limão Ah muita gente pergunta se O limão enrijece a carne A carne bovina Geralmente enrijece Mas na carne suína Frango Pode usar tranquilamente Tá bom? Pimenta do reino Quanto baste né Vamos virá-lo aqui pra Poder pegar bastante Pimentinha ali Ó Olha que bonito Louro em pó Certo? Pra lembrar daquele gostinho Bom de feijoada Louro em pó Louro em pó Maravilha E E O nosso Fantástico Sal grosso Ó Pernil bola aqui Vai tomar um belo banho De sal grosso Ó o alho escapando Volta lá pro buraquinho Seu alho Ó Pronto aí ó Tá prontinho O nosso Pernil Beleza Tanoci não é legal não Ele vai ficar bom É agora Aqui no Braseiro Vem comigo Hum Esse lourinho Deu um cheirinho Ó Nossa Olha o chiadão O Pernil bola Braseiro médio Nesse tipo De churrasqueira Uma hora Depois só dá aquela viradinha E aquele Trabalhão Ó Pernil em cubos E olha a dificuldade Que é de fazer Essa churrasqueada Você vai botar A pimenta do reino Porque olha A carne suína Ela é muito saborosa Principalmente A carne de pernil Mas a pimentinha do reino Ela dá uns toques Mais um sabor Fora do comum E olha o aroma Dela gostoso Sal 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 O quanto baste E Alho E flocos Ó Que bacana Ó Olha isso Ó Olha que lindo Ó Espetáculo Aí você vai pegar Dá uma mexida Aqui que é gostoso Aqui que é gostoso Do churrasqueiro Fazer isso Pra ficar bem crocante Olha que bonito Ó E Mandar o danado Pros espetinhos Ó Monta os espetinhos Olha só Olha só Que bacana Cuidado pra não machucar a mão Tá aí ó Ei Beleza Olha Que bacana Olha que bonito Montadinho Os espetinhos Lugar deles Onde é que ele fica bacana Mesmo de verdade Lá na churrasqueira No meio do braseiro É lá que nós estamos levando o danado Ó Vamos lá Fazer o chiadão também Ó Que coisa gostosa Até subia lá Ó Olha que bonito Nossa Que beleza Ó O churrasco de espetinho Em cubo Ele vai demorar Dez minutinhos De cada lado Braseiro médio Nesse tipo de churrasqueiro Dez minutinhos E aquele prazer Pernil bola Olha só Isso aqui Bate pra tirar Excesso de sal Ó Ó Minha nossa Olha isso mano Olha esse pernil Olha o espetáculo Desse danado Pernil bola Olha Olha o cozimento Dele por dentro Tá o alinho Olha isso Olha o show Vamos pegar esse pedação Com alho aqui Ó Minha nossa Ahoy Ai Ah Hum 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 Bom Muito bom Hum Delicioso Pernil bola Ao alho Hum Você vai ver uma receita agora De pernil Você vai ficar impressionado Mas não se preocupe Faça Bife de pernil Bife de pernil Com rapadura Olha isso E não é só rapadura não Vai até maionese Então você vai pegar Uma senhora rapadura Certo Picar ela assim Pra fazer ela Ficar bem pequenininha Um picadinho Até gostoso Até gostoso Ou rapala assim Tá vendo Você tem essas duas opções Certo Faz o floquinho Ou então rapala desse jeito Olha que bonito Olha que gostoso E aqui Você pode socá-la ali Né Também Ó Fica bacana E é bom Que sobe uns pedacinhos E vão você ir chupando Vai repartindo rapadura Adoçando a boca Da criançada E olha Essa mistura Que o churrasqueiro Vai fazer Aqui agora Maionese Na rapadura Olha só Que interessante Não tenha medo De ousar Viu Essas receitas A gente já testou E vamos fazer De novo Porque é delicioso Ó Aí você vai pegar Os bifes de pernil Pegar os bifão Aqui ó Bifão bonito Ó Tem até rapadura Aqui na faca ainda Pegar uns bifão Desse aqui ó Passa a rapadura Salpica sal Primeiro Olha a biscelana A mistura Salpicou sal Certo Vira Passa sal Do outro ladinho Esse aqui Já vem com rapadura Passou o sal Aí você vem com essa mistura Maravilhosa Aqui ó Vai lembrar Sabe o que Esse aqui Barbecue Vai ter aquele saborzinho De barbecue Por isso que não precisa Ter medo Terminou esse processo Lugar dele Onde é que é Churrasqueira Vamos comigo Para o braseiro Vamos para o braseiro Santana Vamos ver o que que dá Ó Nosso chiadão Ó Ó o chiadão Ei Beleza Bife de pernil Na rapadura Braseiro forte Cinco minutos De um lado Cinco do outro E tchau Olha só Hum Coisa mais linda Olha que espetáculo isso Olha só Esses espetinhos Que bacana Vamos ver como é que ele tá Ó o cheirinho gostoso Olha que cheiro bom E ó Esse aqui É o pernuzinho com alho em flocos Você tirou de lá Corrige o alinho em flocos Corrigiu o alinho Ai que cheiro bom Maravilhoso E aquele trabalhão Ó Olha assadinho por dentro Passa aqui no alinho em flocos E ó Ó Hum Crocante Hum 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 Bom Muito bom Hum Supimpa Bife de pernil Com rapadura E olha só O que deu Olha isso aqui mano Olha O espetáculo E a beleza Desse bife Olha só Não Brincadeira hein Olha o show disso Olha isso Olha que espetáculo Não E o aroma Ó Ó Que que é isso Douradinho Bonito demais Não É brincadeira Olha Hum 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 Bom Muito bom Hum Rapadura Maionese Hum Sabor exótico Hum Posso fazer Chegamos ao final de mais um programa O prazer da carne Hora do churrasco Que espetáculo que foi hoje a nossa churrasqueada hein Três receitas só de pernil Pernil bola Ficou espetáculo E aquele com alho então Nossa Com rapadura Ficou ó Maravilhoso Espero que vocês tenham gostado muito dessa churrasqueada de hoje Manda lá suas sugestões por e-mail Entra no nosso site Para pegar essa e outras receitas Um grande abraço a todos E muito boa sorte Mas tá louco Rapadura é mole Mas não é doce não Essa vai pôr eu Três Dois Um Numa das Três Dois Um Aperte gentilmente o alho Para verificar a sua firmeza Evite o alho que esteja embalorado Para pequenas quantidades de consumo Para transporte individual Para embolar tudo bem de campo